Olá, o Repórter Justiça de hoje invade o mágico universo das histórias em quadrinhos. 30 de janeiro é o dia do quadrinho nacional. O cartunista Ângelo Agostini publicou a primeira história genuinamente brasileira cristiana, As Aventuras de Inhoquim. Esse tipo de leitura é muito importante. Algumas pessoas foram até alfabetizadas usando os quadrinhos. Por isso, merece sim um programa exclusivo para celebrar a data. E comemorar esta data conhecendo artistas, colecionadores e o maior estúdio de histórias em quadrinhos da América Latina, o estúdio de Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. E a gente começa o programa de hoje com a repórter Fernanda Tavares. Ela conversou com o colecionador e um artista. Ele é estudioso dos quadrinhos. O Repórter Justiça já está no ar. Uma linguagem visual com narrativa através de balões, de pensamento, de afirmativa, dúvida. É, muitos de nós começamos a ler por meio das histórias em quadrinhos. Conectar as palavras nas mais diversas situações para entender o contexto e a sequência narrativa. Tem história em preto e branco e em muitas cores. A primeira história em quadrinhos de que se tem notícia foi produzida pelo americano Richard Altkalt em 1895, a The Yellow Kid, ou A Criança Amarela. No Brasil, elas chegaram no século XIX, em tirinhas, publicadas nos jornais de grande circulação, sátira política e social com o pioneiro Ângelo Agostini. Ele era um ítalo brasileiro que veio para o Brasil no final do século XIX, trouxe um conhecimento sobre reprodução, sobre imprensa, e era um caricaturista e começou a trabalhar com essa produção de revistas no Brasil. Então a gente tinha o Malho, que ele trabalhava, que eram revistas que tinham ali na Antiga República, no Rio de Janeiro, que falavam sobre o dia a dia e que começou a trabalhar com essa coisa da caricatura. E aí cada vez mais, com o desenvolvimento da possibilidade de ir fotográfica na imprensa, essa caricatura foi saindo desse simples aspecto de noticiar um fato e passa a ser utilizado para outros fins, para fazer um comentário social. E aí esse comentário social se desenvolve e vai se transformando no que a gente conhece sobre história em quadrinhos. Em 1905, chegou a primeira revista em quadrinhos, Tico Tico, de Renato Castro. Anos depois, em setembro de 1929, o jornal A Gazeta criou um suplemento de quadrinhos no formato tabloide, baseado nos suplementos dominicais de quadrinhos americanos. Com o golpe militar, houve uma nova onda de moralismo que bateu de frente com os quadrinhos. E quem não se lembra da Mafalda? A garotinha nasceu em três tirinhas, publicadas em um humorístico argentino. O autor é Kino. Mafalda foi publicada em mais de 30 idiomas. Algumas páginas de quadrinhos já começavam a ser publicadas. Uma das que mais fazem sucesso, que até hoje está na memória popular, muito graças aos Trapalhões, por exemplo, é o Reco Reco Bolonha e Azeitona, que eram três personagens que existiam já desde o início do século XX sendo publicados no Brasil e que até hoje a gente lembra um pouco por causa disso. Mas muitos dos personagens que fizeram sucesso, hoje em dia, são bem pouco conhecidos. A produção em massa no Brasil teve o pontapé inicial com suplementos do jornal O Globo, do debate das questões sociais para a criação de personagens emblemáticos brasileiros. Dez anos antes do Superman, um protótipo de super-herói com uma força inacreditável enchia as páginas das histórias em quadrinhos. O sucesso foi tanto que foi parar nos desenhos e nas telonas do cinema. Há 85 anos, o personagem Popeye encanta várias gerações. E tudo isso começou através da comunicação das histórias em quadrinhos. Já nos anos 80, surgiram os trabalhos artísticos de vários quadrinistas brasileiros, tais quais como Ângeli, Glauco e Laerte, que vieram ajudar a estabelecer os quadrinhos underground no Brasil. Os personagens da Disney abriram mais espaço para imaginação. É aí que muitas publicações independentes, as chamadas fanzines, começam a circular aproveitando o boom das histórias em quadrinhos no país. Era a influência das publicações estrangeiras. Uma febre até hoje. Me interessa por quadrinhos desde criança. Eu comecei, como muitas crianças do Brasil, lendo as histórias de Maurício de Souza, da turma da Mônica, que eu tinha esse hábito. E quando eu fui crescendo, eu fui me interessando por outros tipos de história e outros tipos de aventura. E há quem tem em casa uma coleção de quadrinhos de tirar o fôlego. Revistinhas da década de 50 guardadas às sete chaves. Quatro mil exemplares. Quadrinho é uma forma de arte. É, está no mesmo nível que as outras artes, a literatura, o cinema, a pintura e por aí vai. Então, da mesma forma que podem ser feitos quadrinhos infantis, eles começam primeiro como leitura infantil, mas ainda assim, a partir dos anos 1970, se mostrou muito bem que é possível fazer história em quadrinhos para adultos. E aí a minha transição, quando eu era criança, lia muito Walt Disney, virei adolescente lendo super-heróis Marvel e Detetive Comics e ainda assim, na adolescência, também já fui introduzido no universo dos quadrinhos underground, na época o chiclete com banana, do Angeli, que era maravilhoso. E também os quadrinhos adultos. Personagens com poderes incríveis. Histórias de cartunistas conhecidos em todo o mundo. O Eternauto é um quadrinho argentino de 1959, escrito pelo Osterheld e desenhado pelo Solano Lopes. que é uma história de ficção científica, que narra a invasão alienígena em Buenos Aires, mas só que tem um fundo político tremendo. Inclusive no volume posterior, ele revela que os alienígenas invadiram a Argentina, que na verdade foi um acordo com o primeiro mundo. Se 50 anos atrás o melhor caminho para entrar no mundo dos quadrinhos era investir em tirinhas para jornais e quadrinhos, Agora, a turma dos cartunistas desenham pensando nos álbuns, que podem ser vendidos em livrarias e na internet. A Verônica faz parte do time dos apaixonados pela linguagem quadrinhos. O hábito da leitura e dos desenhos começou quando tinha 5 anos de idade. A adolescência alimentou a criatividade. O negócio ficou sério. Olha só, a criatividade é tanta que eu acabei virando um possível personagem de história em quadrinhos. Verônica, agora essa paixão por desenhos é uma coisa bem antiga, né? Olha isso daqui. Primeira história em quadrinhos feita pela Verônica. Repara aqui, ó. 1993. Chiclete com banana em quadrinhos. Essa revista é uma bomba. Depois que eu tive os primeiros contatos com quadrinhos mesmo, ali na década de 80, de 90, eu me apaixonei, né? Eu falei, não, é isso aqui eu quero fazer também, né? E aí eu comecei a rabiscar, né? Eu já desenhava, já gostava de desenhar, né? E aí eu comecei a montar a minha sequência mesmo de historinha, como eu via os grandes autores fazendo, né? Então eu queria fazer também. O personagem que é o xodó da cartunista é o Verdugo, um artista plástico cheio de aventuras. E para tornar o sonho realidade, Verônica registrou o personagem. Então ele é um artista plástico, tem um pincel que é meio que encantado, né? Na verdade o encanto está dentro dele, né? Nem tantas ferramentas. Aí eu fui registrar em busca do registro, né? Fui no INPI, no site. O personagem também eu fui atrás do registro. Fiz tudo bonitinho, né? Para poder desenvolver, né? Com mais tranquilidade. O registro, como explica a advogada Caroline Panzolini, é a garantia de autenticidade da criação. E o pontapé inicial para a venda do conteúdo produzido pelo artista. O registro de obras intelectuais para fins dos direitos autorais não é imprescindível. Porque a partir do momento que você, que o autor, cria a obra intelectual, exterioriza essa ideia, tira da cabeça e a fixa no suporte, que pode ser um livro, um fonograma, uma tela, a própria internet, ele já é considerado o autor. Mas é muito importante que qualquer autor de obra intelectual efetivamente proceda ao registro. Porque é uma cautela, é uma segurança jurídica, o registro gerará efeitos para terceiros. Quando você faz o registro, você pode também pegar esse instrumento do registro e averbar no cartório. É uma prova muito maior numa eventual demanda judicial. Então, se nós considerarmos uma obra literária, como é o caso dos quadrinhos, que eventualmente trazem gravuras, desenhos, mas preponderantemente são obras literárias, o registro pode e deve ser feito perante a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. E esse procedimento pode ser feito presencialmente, ou seja, fisicamente, ou por meio eletrônico. Além disso, destaca que o autor tem plena liberdade de venda da obra. A partir do momento que ele cede os direitos patrimoniais, ele transfere os direitos patrimoniais para uma pessoa jurídica, para uma editora, se ele o faz com exclusividade, ele evidentemente terá limitações. Se ele faz sem exclusividade, tanto a pessoa jurídica quanto ele poderão explorar economicamente a obra. O repórter Dari Júnior conversou com outro autor de quadrinhos. Ele é professor da Universidade de Brasília. Como na canção de Adriana Calcanhoto, eu também vejo o mundo enquadrado, mas por causa dos óculos. Até quem não depende deles vê o mundo assim, muitas vezes, ao longo do dia. Os esquadros nos perseguem dentro de casa, na rua, no ambiente de trabalho, e até nesta gravação, como vocês podem perceber ao fundo. É uma rotina inescapável. Na cultura pop, os quadrinhos talvez sejam o primeiro e mais expressivo exemplo dessa condição. Nem por isso é um fenômeno restrito a uma determinada faixa etária ou a um grupo social. Prova disso? Nós estamos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília e vamos conversar com o professor Frederico Flósculo, autor desta história em quadrinhos, que nasceu de um motivo muito especial, não é professor? Exatamente. Nasceu desse desejo de colocar os alunos novamente a desenhar. Porque, infelizmente, nessas últimas décadas, o computador tem dominado o ensino e a prática da arquitetura. E os arquitetos têm desenhado cada vez menos. Os estudantes não são estimulados a desenhar a mão livre, a desenhar artisticamente e expressivamente. Eles entram na faculdade até selecionados por sua habilidade em desenhar, mas dentro da faculdade eles não desenham mais. O senhor fez, então, Thalija, Aventuras Brasilienses em Busca da Cidade Oculta, tudo à mão? É, esse trabalho foi todo feito à mão. São 55 páginas de desenhos no bico de pena, totalmente à mão, sem máquina, sem correção nenhuma. Se eu errei em algum momento, eu não corrigi. Ficou. Não há Photoshop, não há nada. E é tudo preto e branco. O senhor se baseou em que na criação dessa história? Eu me baseei em Brasília. A história é de um adolescente brasiliense que ela quer saber se a arquitetura é mesmo o futuro dela. Agora, professor, confessa para a gente, mesmo sendo um amante dos quadrinhos desde a infância, o senhor nem nos seus melhores sonhos poderia imaginar que um dia isso fosse tratado com a seriedade do ambiente acadêmico. Exatamente. A academia é muito chata, às vezes. A academia consegue fazer com que assuntos apaixonantes, como a cidade, se transformem em uma questão de burocracia, em uma questão de legislação. Quando, na verdade, o desenho da cidade, o projeto da cidade, até como fez Lúcio Costa, é algo humano. Lúcio Costa foi um grande humanista. Você tem uma cidade que tem uma herança na sua criação de um humanismo intenso, de herança civilizatória, é Brasília. Então, é nesse ponto que nós precisamos colocar dentro da academia essa reviravolta. E se você achou que o fato de estudar quadrinhos na Universidade de Brasília fosse algo sério demais, é porque você ainda não viu o que vem a seguir. Pedro Brante, jornalista. Ciro Inácio Marcondes, professor universitário. Há sete anos, os dois criaram um blog especializado em crítica de história em quadrinhos. E aí fica a pergunta, né? A gente já falou de um professor universitário na Faculdade de Arquitetura que usa os quadrinhos para estimular os alunos a voltar para o desenho à mão. E agora a gente fala com duas pessoas que se especializaram em criticar quadrinhos. Também é arte, por isso merece essa observação mais detida, mais minuciosa? Com certeza, esse é o nosso propósito no site. É justamente tentar tratar os quadrinhos como uma forma de expressão, comunicação e arte que não é menor ou menos importante do que as outras suas irmãs, seus primos ricos, digamos assim. E a gente percebeu que havia uma carência desse propósito na internet, até mesmo na imprensa de vídeo ou impressa, né? E resolvemos, há sete anos atrás, cobrir esse buraco, digamos assim, com o nosso próprio conhecimento e o nosso próprio entusiasmo pela arte dos quadrinhos. A gente acredita que os quadrinhos devem ser encarados como qualquer outro tipo de manifestação. Cinema, literatura, então você pode estudar os quadrinhos, né? Você pode estudar enquanto comunicação social, você pode estudar enquanto história, né? Enquanto sociologia, tem várias maneiras de você abordar os quadrinhos. E os quadrinhos têm uma história muito antiga, né? Perpassa aí o século XX e chega até os dias de hoje. O que é mais importante na hora de analisar criticamente uma história em quadrinhos? O roteiro, o argumento, o traço? Olha, depende do propósito do artista, né? Muitas vezes os quadrinhos são feitos com artistas e roteiristas diferentes. Os quadrinhos americanos são geralmente assim. Mas, na verdade, o quadrinho é uma forma de arte que é literovisual. Então, ela tem uma parte literária e tem uma parte visual que é extremamente importante, digamos, a coadunação dessas duas formas de expressão. Então, isso daí tem que ser levado em consideração o conjunto, a maneira como as palavras e o texto dialogam para produzir o quadrinho em si. Que eu acho que isso é mais importante do que analisar só a arte ou só o texto, né? E no próximo bloco, Alexandre Matula explica como é o dia-a-dia do maior estúdio de quadrinhos da América Latina. As páginas são pequenas, não tem som e os personagens se comunicam através de balões. E todo mundo já leu um, pelo menos, uma vez na vida. Seja bem-vindo ao mundo das histórias em quadrinhos, mais conhecidas como gibis. O repórter Justiça está na zona oeste de São Paulo. Aqui fica a fábrica de criação de um dos maiores cartunistas do Brasil, Maurício de Souza. São mais de 400 funcionários espalhados por vários setores. Edição, criação, arte e finalização. O lugar não é nada comum. Por onde passamos, esbarramos com mônicas gigantes e placas cartunizadas. Tudo aqui parece mesmo uma história em quadrinhos na realidade. Tudo muito diferente. É só dar uma olhada em volta, que tem gente desenhando, pintando. O lugar é diferente, tem um clima divertido. Mas acredite, os profissionais aqui estão trabalhando. Aos 32 anos de idade, Marina sabe bem como tudo funciona por aqui. Afinal, ela frequenta o trabalho do pai desde criança. Eu também sempre fui bem artista. Desde pequenininha, eu gostava de desenhar. E eu tinha minha pranchetinha, eu sentava do lado do meu pai. E aí, me observando, ele viu que tinha alguma coisa ali também. E criou a Marina personagem que desenha, pinta, adora artes no geral. O gosto pela arte e pela criação a tornaram a editora-chefe do lugar. Nada começa a ser produzido sem que Marina saiba e concorde. Mas, antes de mostrar como nasce uma história em quadrinhos, um gibi, precisamos voltar no tempo para entender como tudo começou. Em 1959, por cinco anos, Maurício de Souza trabalhou como repórter policial no jornal Folha da Manhã. Sempre desenhou. Ele veio de uma família de artistas. Meus avós eram poetas e, assim, sempre estavam envolvidos com música, arte no geral, muito criativos. Meus tios eram muito criativos, artistas também. Então, ele nunca largou esse lado artista dele. Ele sempre continuou desenhando e tal. Até que, assim, essa área onde ele estava, que era jornal e tal, ele conseguiu encaixar a criatividade dele nisso. Então, ele fazia tirinhas para jornais e tal. E aí, das tirinhas, ele foi crescendo e crescendo. E aí, agora, ele é essa pessoa que todo mundo conhece. Em 1970, lançou a revista da Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares, o que era muito para a época. De lá para cá, muita coisa mudou. Entre quadrinhos e tiras de jornais, as criações de Maurício de Souza chegaram a 50 países, com mais de um bilhão de revistas publicadas em todo o planeta. Tudo parece brincadeira, só que não é. A cada semana, um gibi novinho em folha é lançado. Mas, para nascer, pode demorar até três meses. A gente precisa lançar tudo, deixar tudo pronto, três meses antes, três meses de antecedência. Então, é um processo longo de... A gente recebe o roteiro de um roteirista, aprova, manda para o desenho, do desenho vai para a arte final, da arte final vai para a cor, cor, letra, letra, revisão final, revisão final, editor, editora, publica. Isso, em torno de três meses, já está pronto. Tudo começa aqui, com o roteiro da história. Os roteiristas, eles trabalham com as ferramentas próprias de criação, de criatividade, situações do cotidiano, notícias, enfim, o que fomenta os meios de comunicação, a sociedade, enfim, os assuntos que estão em evidência. E, a partir disso, eles tentam transferir para o universo lúdico da turma da Mônica. E comunicar isso de uma forma que a criança entenda, que o jovem entenda, porque a revista é para todo mundo. A gente tem uma faixa etária, entre 8 e 14 anos, que é a maior faixa etária, mas é uma revista que acompanha 4, 5 gerações de leitores. Então, nós temos leitores com 40, 50 anos de idade que se identificam, cresceram lendo a turma da Mônica. Os roteiristas, todos eles, eles aprenderam o estilo Maurício, de narrar histórias, aprenderam com o Maurício. Todos os roteiros sempre foram supervisionados pelo Maurício ao longo desses 50 anos de produção. E agora, de alguns anos para cá, com a Marina Sousa, Marina Taquilo Sousa, que é filha do Maurício, que é quem faz a supervisão desse conteúdo, porque existe um estilo para ser seguido. Então, existe um legado do Maurício relacionado à harmonia, amizade, valores familiares, uma série de questões que é importante. Então, mesmo assuntos um pouco mais delicados, eles devem ser abordados com uma certa leveza nas histórias, porque esse é o legado do Maurício. A ideia que está na cabeça é rapidamente transferida para o papel, que já tem formato de gibi. Depois de roteirizado, o desenho passa por este departamento mais conhecido como Old School, melhor traduzido para a escola clássica. Maurício de Sousa não abre mão deste setor. Mesmo com tanta tecnologia, tablets e computadores, uma boa parte dos desenhos ainda é feita assim. Antes de digitalizar, cada história passa pelas mãos do diretor de arte. O estilo Maurício é visto em todos os traços. Como são muitos artistas, cada um tem a sua formação educacional, sua formação artística, enfim, experiências de vida. Então, cada artista tem o seu traço. Quando ele entra aqui, ele tem que se adaptar ao traço do Maurício. Muitos aprenderam a desenhar com o Maurício, outros tantos foram influenciados. E aí a gente tem todos esses artistas que expressam a sua arte, mas é como se eles fossem padrinhos. O Maurício é o pai dos personagens. O Maurício cede esses personagens para cada artista. Então, a gente tenta unificar esses estilos dos desenhistas dentro de um padrão que seja o mais harmônico possível e que o Maurício se sinta representado. Na hora de finalizar, recursos digitais entram em cena. Numa mesa, os mesmos traços do pincel e do nanquim são feitos com uma caneta cheia de tecnologia. Mas as mãos é que dão o tom de cada desenho. O começo da Turma da Mônica foi, assim, papel total. Era nanquim, lápis e nanquim, né? Agora, a grande maioria, a gente ainda tem nanquim, mas a grande maioria é feita no tablet e no computador. Para a gente é muito mais fácil, por quê? Errou, dá só uma mexidinha ali, um delete e aí já conserta. Dá para copiar muitas coisas, né? Dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Para a gente facilita muito, mas a essência está ali, porque sempre são pessoas desenhando, sabe? É uma coisa muito humana, assim. A filosofia mauriciana está sempre envolvida. Na filosofia mauriciana, como chamam o jeito de comandar de Maurício de Souza, o imperfeito traz vida aos personagens dos gibis. Durante nosso passeio pela linha de produção, conseguimos avistar o patrono. Ele não para. Aos 82 anos de idade, vem trabalhar todos os dias e faz questão de passar por todos os setores. Para os funcionários, Maurício não é visto como chefe. O Maurício é um ídolo, é uma referência. Quando eu entrei no estúdio, todos os funcionários, em algum momento, vão conhecer o Maurício, né? Eu demorei mais de um ano para ir conhecer o Maurício, porque eu ficava com frio na barriga. Eu tinha receio. Até hoje, estou quase há 20 anos aqui, eu ainda me sinto um pouco desconfortável do lado dele. Eu fico com medo de não falar besteira, fico me controlando. É por isso. Aliás, por falar em funcionários, lembra quando a gente falou que aqui tudo parece diferente? Então, na recepção, encontramos este schnauzer preto. Pelo crachá, descobrimos que, além de funcionário do mês, ele pertence ao Maurício de Souza. Vem trabalhar todos os dias com o dono. E, claro, se chama Bidu. Em breve, qualquer pessoa ou fã de Maurício de Souza vai poder conhecer de perto cada trecho da linha de produção de um gibi. A empresa será aberta para visitações públicas. E quando pensamos que já tinha acabado, olha quem veio falar conosco. De quebra, ele ainda deixou um recado. E vamos continuar criando para vocês que estão me ouvindo aí, me vendo. Vamos criar mais coisas, mais coisas bonitas para vocês. Estamos fazendo isso. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. E o Repórter Justiça fica por aqui. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse tvjustiça.jus.br E para entrar em contato com a gente, o e-mail é reportajustiça.stf.jus.br Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.